Oi! Cheguei, manas! Cheguei pra mais um vídeo. Ai, gente! Tava ali tomando banho, furou ali o cano ali do banheiro, gente! Vixe! Nossa, mas não tá de água? Tá saindo lá? Jesus, quase morreu afogada. Pensa, meu Deus! Senhor Jesus! Ai, vim aqui, gente, gravar um vídeo pra vocês agora, que eu vou falar pra vocês. Vou fazer uma revelação aqui agora. Ai, eu tava ali tomando o meu banho, olha! Vixe, esse vídeo tem bastante dislike, mas como eu tô nem aí pra dislike, ó, tô nem aí, meu amor. Eu vou trocar de roupa aqui enquanto eu falo com vocês e vou contar uma coisa que eu vou fazer. Gente, vou vestir minha cueca agora, olha! Que linda minha cuequinha, né? Já vai curtir esse vídeo, gente! Que você gostando não deu cobrinha aqui, a maior cobra majoritária aqui desse canal sou eu! Sou eu, meu amor! Tava aqui vestindo minha cueca, gente! Então, gente, eu vou fazer agora uma grande revelação aqui, entendesse? Olha, quando esse ano virou, passou pro ano, né? 2018 pra 2019, pensei assim, ai, eu vou pedir nada esse ano, não vou fazer nada, né? Só que daí, gente, tá, eu não vou fazer, não vou pedir nada, mas acontece o seguinte, nós temos que ter um pouco de foco no meio do nosso caminho. A gente não pode ficar uma pessoa aí sem foco, não, não dá, né, gente? Então, gente, eu tomei algumas decisões, aí pensei, ai, não quero nada assim, oh, nossa, quero isso pro meu ano? Não, não quero isso pro meu ano, não. Porque se a gente faz muitos planos assim, aqueles planos meio assim, ah, aí você não dá conta de alcançar, aí você fica assim, ó, frustrada, entendesse? E eu não quero ficar frustrada, não, tá bom? Então, aí pensei, ah, vou fazer coisas fáceis, mas o que de coisas fáceis? Aí eu tenho, gente, algo no meu corpo que me incomoda bastante, entendesse? Já vai curtir nesse vídeo, inscrever no canal se você não for inscrito ou inscrito, e se você precisar de uma internet Wi-Fi via rádio, tem a internet Wi-Fi do Cristiano, o Speednet tem mais informações da internet do Cristiano aqui no box de descrição do vídeo, tá? Aí, gente, pensei assim, ai, eu vou procurar algumas coisas assim fáceis pra eu fazer, pra eu falar assim, sou uma pessoa vencedora, venci esse ano, né? Mas eu já achei uma coisa que eu vou fazer pra vocês. Ai, vou vestir minha calça agora, peraí. Nossa senhora, quase puxei o vidro ali, quase puxei o vidro, gente, da prateleirinha que eu ia pôr ali no banheiro, vou vestir a calça. E quase que estraguei ela de novo. Será que eu vou vestir essa calça ou eu vou vestir outra calça? Deixa eu ver, deixa eu pensar. Será que eu vou vestir essa calça ou outra calça? Não, vou vestir essa calça aqui mesmo. Aí, gente, eu gosto de gravar esse vídeo assim enquanto eu tô trocando de roupa, porque aqui que a polêmica impera. É a hora que eu tô trocando de roupa assim que eu tenho meus melhores pensamentos pra gravar vídeo. Pensei assim, ah, vou começar a pausa. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Aí, de 2013 pra 2014, será que é 2013 pra 2014? Acho que sim. Aí, eu sofri um acidente de moto, que eu já contei num vídeo. Tem um vídeo onde eu conto meu acidente de moto, né? Que eu caí de moto com o Romildo. Romildo era um motaxista. Aí, não, ele ainda é motaxista, gente. Aí, me ralei toda. Só não morri porque não era meu dia mesmo. Aí, ó, eu era bem gordinho. Aí, eu fui rolando assim no asfalto. Pac, 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 pac. Rolando no asfalto, gente. E graças a Deus que não levia nenhum carro na minha direção, né? Pera aí. Isso mesmo. Aí mesmo a hora que eu tô gravando o vídeo. Parabéns pra você. Aí, gente. Ah, acredito que você me perguntou assim. Ah, você vai acabar com o sovaco. Não, gente. Não é porque aquele lá tava quase acabando, ó. Mas eu sou sensível a hora que eu tô limpando meu sovaco aqui. Aí, eu aproveito que eu fico olhando aí, ó. Aí, eu fico olhando, gente. Aí, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Agora, eu vou buscar a minha camisa. Por debaixo da camisa, eu ponho a camiseta. Porque eu sou uma pessoa que soa bastante. Aí, gente. Onde eu tava mesmo? Já esqueci. Mas, enfim, gente. Aí, do meu acidente de moto, né? Aí, eu caí com o Romilton, né? Aí, gente. Ficou muitas... É, tava acontecendo um acidente de moto mesmo, né? Aí, ficou muitas assim, ó. Ficou muita marca no meu corpo. Mas, ficou uma maiorzinha. Será que tá fedendo? Não, tá fedendo não. Ficou uma maior no meu corpo. Sabe, gente? Que me incomoda bastante. Vou pegar aqui o negócio. Quero falar, gente. Quero falar, gente. Que ficou assim, ó. Ficou... Ó, o creme da Sam Online. Deu pra vocês verem? Esse aqui penteia bastante o meu cabelo. Ai, tô inchado hoje. Que bosta. Nossa, esse ano começou um horror pra mim. Aí, gente. Eu caí na moto, né? Mas, com o Romilton não aconteceu nada, não. Foi só comigo mesmo. Que quase morri. Mas, como não era meu dia. Então, eu não morri, não. Eu sei que quando eu terminei de... Rolar lá no asfalto. Eu só consegui ver a perna do Romilton, assim. De longe, sabe? Na minha cabeça, eu acho que eu gritei assim, ó. Romilton! Mas, eu não sei se eu falei isso. Talvez seja só na minha cabeça mesmo. Aí, pensei assim. Meu Deus. Eu fiquei de olho fechado no tempão lá, caído lá no meio da grama, né? Aí, e só vi o Romilton chamando a ambulância do Samocho pra me buscar. Acho que era mais ou menos isso. Uma tanta dor, gente, que eu sentia depois. Eu não conseguia levantar de lá, mas eu criei força pra levantar de lá. Aí, pensei assim. Meu Deus. Eu lá caído no chão, gente. Pensei assim. Meu Deus. Hora que eu abri meu olho aqui. Se eu ver anjo, eu morri. Se eu não ver anjo, não. Eu entro ao vivo, né? Pois é. Pois dito e feito. Eu consegui abrir meu olho lá, depois que eu tinha caído no acidente, né? Isso foi de 2013 pra 2014. Aí, vi as pernas do Romilton lá de longe, assim, né? E um monte de árvore. E o céu. Mas, assim, eu vi que era o céu mesmo, né? Então, o que significava o quê? Que eu não tava no céu, né? Aí, gente. Eu levantei de lá, né? E o Romilton chamando a ambulância lá dos bombeiros pra me buscar. E eu tava indo pra casa da minha mãe esse dia, de mototáxi, né? Então, gente. Aí, depois eles me levou lá pro hospital, blá, 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 blá. Mas não quebrei nada, não. Foi só escoriações e essa marca minha. Que ficou, né? Nossa, gente. Mais doía. Mais doía isso aqui. Mais doía, mais doía, mais doía, mais doía. Enfim, gente. Aí, ficou uma marca no meu corpo, né? E depois que eu emagreci, a marca continuou aqui. A marca não vai embora, não. Entendesse? E é uma coisa que me incomoda bastante. Junto com o meu excesso de pele. Pensei assim, mas gente, eu emagreço e ainda não tô muito me acertando com o meu corpo. Não, vamos acertar. Aí, comecei a pensar no que eu ia fazer, né? Mas eu já sabia. Ixi. Credo, que barulho. Credo, parecia até um tiro. Será que deu o risco? Tá aí. Então, gente. Aí. Ixi, perdi até meu foco. Aí, pensei assim. Ah, o que eu vou fazer com isso, né? Com esse... Ah, é. Que depois que eu emagreci, eu não consigo me identificar com o meu corpo, assim, né? Gostar do meu corpo, né, gente? Aí, né? Eu tenho essa marca aqui no meu corpo. Vou mostrar pra vocês a marca. Pera aí. Aqui, gente. Aqui estou eu, ó. Acabei de vestir a calça, né? Vou tirar e vou mostrar pra vocês aqui, ó. Viu? Essa marca aqui me incomoda bastante, gente. Ó. Tá vendo? Aí, gente. Vou tirar vocês daí agora. Pera aí. Minha cuequinha bonitinha, né? Eu sei. Então, gente. Eu pensei assim o seguinte. Ah, vou fazer uma tatuagem aqui. Mas eu não tinha coragem de fazer tatuagem, não. Então, como esse ano virou, sabe? Aí, pensei assim. Acho que chegou o momento, entendesse? Aí, né? Fui pensar em como... Por que não fazer uma tatuagem aqui, né? Por que não? Por que não, né? Já seria uma coisa legal pra mim, né? Iria acabar com um problema, não é mesmo? Então, gente. Aí, fiquei pensando, né? Aí, tô pensando até hoje. Que daqui a pouco vou terminar aqui. E vou ir lá no rapaz que faz tatuagem. Acho que lá chama Marrom Tato, eu acho. Tem um que faz tatuagem e que me segue também. É o Gil. O Gil me segue. Aí, vou lá perguntar pra ele. Quanto que vai ficar essa tatuagem? Que daí vou fazer a tatuagem aqui, gente. Pra tampar essa cicatriz minha. Na verdade, sabe como eu fui criando coragem pra isso? Fiquei pensando assim, gente. Talvez vai doer. Sim, talvez não. Com certeza vai doer, não é mesmo? Porque vou fazer uma tatuagem em cima de uma cicatriz, né? Mas, enfim, gente. Fiquei assim pensando o seguinte. Ai, quando eu vou ficar com o cara lá, com o homem, também dói um pouquinho. Por que que eu não? Quando eu vou dar o furico também dói um pouquinho. Por que que então eu não, 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 não vou enfrentar essa dorzinha aí dessa tatuagem? Vou sim! Que horror. Por que que então eu não vou enfrentar essa dorzinha dessa tatuagem? Quando a gente vai ficar lá com o homem, gente, é uma dorzinha assim, né? Porque as mulheres não. Porque as mulheres têm a perereca, né? Mas as bichas, as bichas têm só o furico, né? Pra poder dar. Aí, gente, você fica assim, ó. A hora que você vai lá ficar com o homem é muito gostoso, gente. Gosta, não sei o que, não sei o que, né? Mas tem horas assim que você pensa que você vai morrer. Dependendo do tamanho do pipi do homem. Você pensa assim, meu Deus! Vou morrer agora. Mas você não vai morrer não, gente. Aí você pensa assim, ó. Ai, meu Deus, vou cagar, vou cagar, vou cagar, vou cagar, vou cagar. Que tem uns homens que é meio grosso, né? Assim, na hora de colocar o pipi deles em você, sabe? Aí você fica assim, nossa, apavorado, desorientado. Você pensa, meu Deus, meu Deus, me ajude, me ajude, me ajude. Mas é só você pensando. Você não pode falar isso, não, entendeu? Você tem que ficar lá gemendo, tá? Aí, pensa assim, gente. Se eu aguentar a dor, né? De um pipi entrando em mim. De uma piroca entrando em mim, né? Por que eu não vou aguentar uma agulha de uma tatuagem? Claro que não, meu amor. Eu vou sim. Então, esse, gente, já vai ser um dos meus próximos vídeos aqui desse canal. Então, você fica aí ligadinho que você vai descobrir o que que eu vou fazer de desenho aí em cima. Entender esse? Eu vou fazer um desenho aí em cima. Vou fazer uma tatuagem. E, gente, deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês, ó. Não precisa ficar com esse medo aí de dar o furico de vocês, não. Se você quiser dar, dói um pouquinho, gente. Mas a gente gosta. Porque senão a gente não continuaria dando, entendeu? E é uma dor, assim, insuportável. Porque, afinal, você tá fazendo o quê? O que você gosta. E a tatuagem vai ser uma coisa pra quê? Pra mostrar ficar bonita em mim, entendesse? Que eu já me acho lindo. Aí eu vou ficar o quê? Maravilhosa. Não é mesmo? Então, é isso. Então, gente. Olha só. Vou falar uma coisa pra vocês. É só você fazer a chuca. Se limpar. Quando você vai ficar com o boy lá. Com o homem, entendesse? Que daí você não caga no pau dele, não, tá? Então, tá. Eu volto depois, gente. Qualquer hora, qualquer momento, entendesse? Que agora eu vou lá no tatuador pra ver quanto que vai ficar. Olha. Tatuador. Tem dor na palavra tatuador. Agora, o que eu parei pra mim pensar nisso? Tem umas coisas que a hora que eu vou gravar a vídeo que vai me dando um flex na minha cabeça. E eu penso. Vixe. Tatuador. 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 Olha, pode até ser, né? A cicatriz, que foi uma dor. Agora, eu vou fazer mais dor em cima da cicatriz. Que vai virar uma tatuagem. Tatuador. Não é mesmo? Então, tá, gente. Eu vou fazer uma tatuagem aqui agora pra tampar essa cicatriz. Pra quando eu for ficar com os boys, eu deitar assim em cima da cama, ó. Pra eles verem lá linda. Tá? Agora, você pode fazer o que você quiser nesse vídeo. Que você, pra se vingar de mim, você vai clicar no negativo. Que eu já sei. Porque você não gosta de mim, mas você tá aqui me assistindo. Mas você clica aí no joinha pra me ajudar. Que você não quer não, mas você tá curioso aí pra saber. O que é que eu vou fazer aqui de desenho aqui em cima dessa tatuagem. Tchau, gente. Beijo. Fiquei com Deus até qualquer hora. Vixe Maria. Vixe Maria. Vixe Maria. Vixe Maria.